Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD. Eu tô no PKXD e eu tô aqui com vocês. O amiguinhão também tá aqui comigo. Eu tô aqui, mas não tô aí, né? Mas ficou como se eu tivesse, né, Peter? Mas tá, mas tá. Não tá, mas tá. Turma, o negócio é o seguinte. Lembra que a gente falou que a gente ia fazer um vídeo contando pra vocês tudo o que vai chegar de novidade junto com o aniversário de dois anos do PKXD? O vídeo é esse. Respirem fundo, fiquem tranquilos, porque daqui a pouco vocês não vão mais estar tranquilos. De tão felizes que vocês vão estar com tantas novidades que a gente vai contar, né? Olha aí, já vou falando. Esse não é aquele vídeo que é pra acelerar, não. Porque vai que se acelere e você pede a parte que a gente vai falar a importância. Pular de 15 e 15, se quiser isso, perdeu. Não vai ficar sabendo, não vai ganhar preço. Já pode contar. Já pode contar, amigão. Pode contar. Será que já pode contar? Aos poucos, aos poucos. Então tá, combinado, Turma, combinado. O negócio é o seguinte. Vamos recabritular tudo. Recabritular. Tem um cabrito aqui? Tem um cabrito aqui? Tem um cabrito aí? Recabritular tudo, cara. Então tá, então eu não vou nem corrigir, já que ele acha que ele tá certo. Vamos que é o certo? Recabritula, então, amigo. É recapitular, amigãoça! Pelo amor de Deus, no vídeo tão sério como esse, ele quer... Então, Turma, o negócio é o seguinte. Pra recapitular, o PKXD tá fazendo dois anos. Quem vai ganhar o presente serão vocês. Vocês vão ganhar muitos presentes. Já começaram a ganhar lá pelo meu Instagram, né? Eu não queria falar aqui, porque só tá sabendo disso quem me acompanha lá pelo Instagram. Mas lá pelo Instagram já tá rolando premiação. E vão rolar muitas outras mais também. Porque a gente tem muito código. Opa! Lá pelo Instagram... Eu não posso falar que tá rolando lá, Pedro? Pode, conta. Conta, conta. Quando você conta, eu vou correr aqui. Lá tá rolando pras pessoas que são boas, assim, de organizar as ideias. Que nem eu sou bom, assim, né? Se você sabe organizar suas ideias. Ixi! E escrever as coisas bonitinho. Lá tá rolando o código que dá direito a 5 mil moedas. Isso. 50 gemas. Isso. Não é isso, Peter? Isso. Uma casa container. A casa container. E ainda duas armaduras. Do admin e do minda. Isso! Só que é admin e minda, tá, Turma? Isso. E pra concorrer é fácil. Não é sorteio. É um concurso cultural. Todas as regras estão lá no meu Instagram. E não é apenas uma pergunta. Vão ser várias perguntas. Então tem muitas chances pra participar, pra concorrer e pra ganhar. Tá, Turma? Tá tudo no meu Instagram. Eu respondi a pergunta dessa semana. Responde a da semana que vem. É verdade. Minha pergunta não foi a escolhida. Porque não foi a mais criativa. Mas na outra semana vai ter outra pergunta. Fiquem ligados. E assim vai ter. Vai ter. E assim vai ter. Isso. Isso. E vai ter. E vai ter. E vai ter. E eu tô animado com esses dois anos. E o Peter. Porque olha. Vai ter coisa, hein? Vai ter muita. Muita. Mas muita novidade mesmo. A começar. Porque a atualização deve vir incrível, né, Peter? A começar. Porque a atualização. Eu acho que eles vão querer se superar em todos os detalhes. Eu já fiz um vídeo mostrando a atualização do ano passado. Reagindo a atualização do ano passado. Inclusive o vídeo tá muito legal. Se você não assistiu, assista. Porque o vídeo anterior era esse. E aí a gente já meio que conversou sobre como será que vai ser o novo robozão. Oi, robozão. Tô aqui. Estamos falando de você, inclusive. A gente fala aqui, olhando pra você. Como será que vai ser o robozão da nova atualização? É uma coisa que a gente pode garantir pra vocês. Assim que os spoilers que o PKXD começarem a chegar. Spoiler. Porque eu acho que já vai começar a chegar. Spoiler. Porque aquela linguadinha lá com fogueirinha. Gossip Girl. Logo ela vai começar a dar a cassa de língua dos dedos. Ela não se aguenta. Vai, vai começar a contar. Ela vai começar a falar umas coisas. Vai. Tanto é que eu já vi, Peter. Você acredita que eu já vi um homem voando de chapéuzinho na abertura do jogo? É verdade. É um spoiler que não é spoiler, mas que não deixa de ser spoiler. Na abertura do jogo, depois que ele atualizou pressa, Nessa última versão, que é a versão gamer, que é a 36.0. Ou é 3.6 ou é 36.0. Acho que é 36.7. Então, Tio Irmã, nessa última versão, lá aparece o... Quem está com a armadura do gatinho, a armadura do pulo duplo, já está usando um chapéu de aniversário. Isso quer dizer o quê? Que a próxima atualização vai ser de aniversário. Tá chegando. Que tá chegando. Que tá próximo. Eu vou até pegar um balão pra comemorar. E assim que eles começarem a mandar os e-mails com os spanks, Spoilers, Tio Irmã. Claro que a gente vai divulgar. Claro, claro. Meu balão tá ao contrário. Apesar que o jornal PKXD existe pra isso? Exatamente. Pra trazer muitas novidades sempre que o PKXD lançar um spoiler. E até mesmo quando eles não lançam. Porque a gente tem a cachola, a cabeça, o cérebro para as teorias. São teorias do que pode ser que aconteça. Não é mesmo, amigo? Sim. É verdade, é verdade. Então mesmo quando não tem as próprias imagens dos spoilers, a gente vem também com as teorias que a gente cria. Mas o negócio é... O que aconteceu aqui? Peraí. Robozinho. Ah, é pra comprar... Ah, é pra comprar a casa, né? É, até geleio. Eu já achei que fosse pra comprar as armaduras que estão aqui, ó. Não, era pra comprar a casa. Não, era pra comprar a casa. Não era ainda, né? Ainda não, ainda não, Tio Irmã. O que mais a gente pode falar de verdade? Ah, você pode falar do que eles podem ganhar. O principal, a gente vai falar agora, respira fundo, que agora vem a melhor parte. Quem aí gostou muito da minha primeira skin no PKXD? Vou até colocar aqui, ó. Quem aí gostou muito da minha primeira skin no PKXD? Que é essa daqui, ó. Inclusive tem a variação que é essa daqui. Inclusive tem a variação também de roupa de menina, que não tá favoritada aqui, mas vocês se lembram, né? E tem a sainha. Quem aí gostou muito? E detalhe, ainda tem uma geladeira, tem um quadro e é que salva perto. Tem a geladeira, tem o quadro, tem a mochila que eu já tô, que mais que tinha no meu primeiro pacote, Tio Irmã. O corpo, né? Tinha o corpo, que sai da geladeira, Tio Irmã. O pacote em geral, o pacote em si. Quem gostou muito da minha primeira skin, que vinha com aquele pacote incrível e que não teve chance de conseguir pegar. Ou porque não jogava. Ou porque ainda não jogava no PKXD, porque não pôde adquirir o pacote. Quem aí gostaria muito de ter esse pacote? Agora, agora... Guarda essa informação. Agora, quem gostou muito do segundo pacote do pé? Esse aí, ó. Esse daí que vocês estão vendo. Quem gostou muito do segundo pacote? Cabela colorida. O óculos. O fone de orelha. O fone de ouvido. O pula-pula. O sofá. O sofá que é um skate. O topias. O topias. Mas quem aí gostou muito desse segundo pacote? E por alguma razão. Ou talvez comece a jogar depois que o pacote não está mais à venda. Ou não conseguiu adquirir. E não pôde adquirir, mas queria muito adquirir. Que tem assim. Fica salivando assim por causa do pacote. Ai que vontade. Ai que vontade. É. Quem aí? Quem aí queria muito ter esse pacote, mas que não pôde ter. Agora eu vou falar. Que tem uma nova chance. Na verdade, tem 50 novas chances de ganhar presente. Presente especial. Os dois pacotes juntos. Pronto. Desabafei agora. Não é ganhar um. Isso estava preso. Eu precisava contar. Mas deixa claro. Não é ganhar um ou ganhar outro. Ganhar os dois. De uma sapotada só. Os dois pacotes de uma única vez. Com um único código. Olha só que coisa incrível. O PKXD me presenteou com esses códigos. Para que eu pudesse presentear as pessoas mais importantes da minha vida. Que são vocês. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, turma. E vocês vão ganhar esses pacotes. E agora a gente vai explicar como vai ser, né? Sim. Deixa bem claro. São 50 pacotes duplos, né? São 50 pacotes. São 50 códigos duplos. É verdade. São 50 códigos duplos. E o que seria um código duplo? É um código. Um pacote que vai dar direito aos dois pacotes. Ficou confuso? Não, né? Porque com o código você vai ganhar as duas skins. Com todos os itens das duas skins. Isso é muito incrível. Eu acho que vai ser o maior pacote, né? Maior, Pé? Pacote duplo. Com tudo isso de acessório. Com tudo isso. Com o pet. Não, a gente esqueceu o pula-pula. Não, eu falei o pula-pula. Falei o pula-pula. Falei o sofá, skate também. E ainda o pet, Tobias. Tá, agora vamos explicar para a turma como que vai ser essa distribuição dos pacotes, né? Você sabe. E caso você não saiba, você precisa saber nesse momento que eu tenho um canal que se chama Peter Games. No canal Peter Games... Mas deixa eu falar. Tem um canal de games. Claro. Porque, né? Se você não tivesse falado, eu acho que a turma não saberia. Peter Games vai ser o canal o quê? De culinária. Não, né, turma? O canal Peter Games também é um canal de games que eu gravo vídeos de games. E lá eu também faço lives de games. Vídeos diferentes. Vídeos diferentes. Se você não for inscrito no Peter Games, você precisa se inscrever nesse momento. Porque senão você não vai poder acompanhar o que vai acontecer para concorrer a esses pacotes. Imagina não concorrer a esses pacotes. Turma, você precisa concorrer. Se você quer ganhar, você tem que concorrer. Você tem que participar, não é mesmo? Sim. Porque a gente vai fazer umas lives lá no Peter Games e durante as lives nós vamos soltar os códigos. Isso. Falando em português agora corretamente, nós vamos fazer as lives no canal Peter Games. E durante as transmissões ao vivo, que são as lives, nós vamos soltar os códigos. Entenderam? A gente vai estar brincando na atualização de aniversário, curtindo a atualização de aniversário e presenteando vocês. É isso mesmo. Agora, vamos contar uma coisa, tá? Cada código pode ser resgatado por cinco pessoas diferentes. E dessas cinco pessoas diferentes, cada uma vai ganhar os dois pacotes Peter Toys no PKXD. Olha, se eu fosse você, eu se inscrevia lá e acionava o balanguinho. Ele é o caso perdido. Não, deixa eu falar. Deixa, deixa você falar. Eu escrevia, acionava o balanguinho lá para saber que chegou o vídeo, Peter. Não é? Não, não é. Como que é? Se fosse você, ele está querendo dizer que se ele fosse você, vocês se inscreveriam no canal. Se inscrever no canal é clicar lá em ser inscrito e ativar a opção todas as notificações. Porque você vai receber a notificação do sininho, que não é balanguinho, quando eu estiver online, quando eu postar um novo vídeo. Entenderam? Então, para saber exatamente no momento que eu for estar online lá, que eu estiver online, que eu estiver ao vivo na live, porque eu vou poder participar. Live tem uma coisa que fica assim, aguardando. É, é. Tem o aguarde. E a gente põe lá para todo mundo poder entrar, né? Depois de cinco minutinhos, ela já começa. Exatamente. E a gente vai liberando durante a live. Daí a gente vai brincar, a gente vai participar de tudo que estiver na nova atualização. Vamos estar no Superteam. Já pensou? Um código apenas para cinco pessoas resgatarem? E as cinco pessoas vão conseguir os dois pacotes. Vão ser muitas lives, muitos pacotes, muitos prêmios. E eu não posso, eu mal posso esperar pela próxima atualização. Agora, mais verdade do que nunca, né, amigosa? Claro, Peter, claro. Porque eu quero comer os bons aniversários. Gostaram, então? Eu quero fazer os passos do evento. E eu não quero concorrer às armaduras, porque o leite eu já tenho. Eu vou dar a chance para quem não tem, Peter. É isso mesmo, amigosa. Gostaram de saber de todas essas novidades? Estão muito ansiosos? Calma, a atualização ainda não chegou. Mas tem coisa que você já pode fazer a partir de agora. Me seguir no Instagram, porque está concorrendo também às outras premiações. Casa Container, 50 Gemas, 5 mil moedas, armaduras do Admin do Ninda. Tudo isso está lá no meu Instagram. Também pode se inscrever no meu canal, Peter Games. Porque assim você vai saber quando eu começar a fazer as lives. Lá para concorrer também aos meus dois pacotes. E também se inscreva aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Para ficar por dentro de todas as novidades também, né? Agora tem mais uma coisinha surpresa para vocês se divertirem. Fazer esse videozinho bonitinho. Mandar para nós, para nós republicar. Que só quem ficou até o final vai receber em primeira mão. Depois a gente vai postar mais um vídeo. Depois a gente vai postar mais um vídeo. Mas quem ficou agora, até o final desse vídeo, vai receber uma surpresa em primeira mão. Que essa surpresa vai ser para todo mundo participar. Todo mundo participar. E eu quero fazer um pedido especial para eles, Peter. É, isso aí. Porque quando foi feita o hino do time Volts? Vai, time Volts! Vai, time Volts! Olha, vocês surpreenderam a gente. Gravando um vídeo mais bonito que o outro. Mais animado que o outro. E marcando a gente lá nos stories do Instagram, né? E daí o que o Peter fazia? Repostava... Todo mundo que me marcava nos stories, eu repostava. Cantou, dançou, se divertiu. Reposte nos stories do Instagram. E agora vai acontecer de novo, galera. E depende de vocês se isso ficar cada vez mais lindo. A música especial lançamento em homenagem ao aniversário de Dois Anjos do PKXD. A gente vai mostrar agora a música para vocês. E quem tiver afim... E quem tiver a mão. Claro, quem tiver afim, quem curtir, o que faz? Grava um vídeozinho para a gente cantando, galera. Posta lá nos seus stories do Instagram e me marca com o arroba Peter Toys. Daí a gente vai sair repostando todo mundo, né? Me dá um salto. Faça a coreografia, solta a pós. Faz que nem eu, que eu tô bonito, que nem eu canto. Não, não faz que nem ele não, tá? Só canta bonita, tá, Tchurma? Obrigado, obrigado. Então, Tchurma, fiquem agora com a música do aniversário de dois anos do PKXD. E até o próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da Alça. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E agora vamos gritar, parabéns PKXD. E agora vamos gritar, parabéns PKXD. E agora vamos gritar, parabéns.